Pai do Senhor meu irmão, Pai do Senhor minha irmã, eu estou muito feliz pela oportunidade de mais uma vez compartilhar da Palavra de Deus com você, na intenção de edificar a sua vida e com o objetivo também de trazer uma mensagem de alerta para a sua vida espiritual. Nessa oportunidade eu quero falar de um assunto que eu considero de extrema importância para todos os cristãos. Na verdade eu vou tratar de um assunto que é de interesse de toda a raça humana, porque nós vamos falar sobre o principal erro de Eva no momento em que ela foi tentada pela serpente no Jardim do Éden. Então fique atento, esteja voltado para a Palavra de Deus, esteja voltada para a Palavra de Deus, porque eu creio que o Senhor falará poderosamente aos nossos corações. Como base eu quero ler aqui em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 6, que diz assim Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher É assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher Do fruto das árvores do jardim podemos comer Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Disse Deus Dele não comereis Nem tocareis nele Para que não morrais Então a serpente disse à mulher É certo que não morrereis Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes Se vos abrirão os olhos E como Deus Sereis conhecedores do bem e do mal Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos E árvore desejável para dar entendimento Tomou-lhe do fruto e comeu E deu também ao marido E ele comeu Temos aqui um dos relatos Se não o relato mais trágico De toda a história da raça humana Porque aqui está se desenrolando O momento em que o pecado vai entrar na raça humana No momento em que Eva e consequentemente Adão Ambos vão desobedecer a ordem A palavra dada por Deus De que não deveriam comer daquele fruto Da árvore do conhecimento do bem e do mal Dentre tantas lições que podemos absorver Extrair Para praticarmos essas verdades Esses ensinamentos da nossa vida prática Eu quero destacar aqui nessa oportunidade O principal erro de Eva Porque na verdade O capítulo 3 do livro de Gênesis Ele não é um capítulo que fala só da queda De Adão e Eva Embora muitos pensem dessa forma E até defendem dessa forma No entanto o capítulo 3 Ele não trata somente da queda Não Ele trata das estratégias da serpente Ele trata dos erros de Eva Ele trata dos erros de Adão Ele trata das consequências do pecado Dos castigos que o pecado trouxe E também Deus apontando para o Calvário Apontando para a saída Que viria em Jesus Isso no versículo 15 Que todos nós conhecemos Deus apontando a saída para o pecado Para que o homem pudesse então Ser perdoado dos seus pecados Mas hoje Excepcionalmente hoje Eu quero tratar com vocês Conversar com vocês Sobre o principal erro de Eva Qual teria sido o principal erro dessa mulher Por que que Eva Ela foi pega nessa armadilha Onde Eva errou E quando observamos isso Podemos observar que as grandes quedas De grandes homens Grandes mulheres Pessoas de Deus Pessoas comprometidas com o reino Que acabaram também Deslizando Pecando Errando E se nós fizermos um paralelo Entre o erro de Eva E dessas pessoas Veremos que Praticamente todas essas pessoas Se não todas Cometeram o mesmo erro Qual seria esse erro? Como devemos então Após descobrirmos esse erro de Eva Como podemos nos livrar desse erro? Como podemos evitar este erro? Para que possamos Estarmos em uma posição Em que Deus possa nos livrar De queda E quem sabe De uma queda Até mesmo fatal Como foi o caso De Eva E Adão Quando nós observamos o texto Nós vamos observar Que houve um diálogo Entre a serpente E entre a mulher Até aí Parece que não há Nenhum problema Na mulher Conversar com a serpente A serpente com a mulher O que alguns teólogos Vão defender Que Antes aí Da queda do homem A serpente Poderia falar Senão Eva Teria Achado Incomum E consequentemente Poderia ter fugido Alguma coisa semelhante Mas o nosso ponto aqui É que houve um diálogo Até eu ter o diálogo Não é o problema A questão é O que se fala O que se trata O que está se falando O que está se conversando Não há problema De eu conversar com alguém Esse alguém conversar comigo Desde que esses Os assuntos tratados Sejam assuntos que glorifiquem a Deus Que não foi o caso aqui Se você observar Há aqui um diálogo E nesse diálogo Vai haver aqui uma linha De raciocínio E a linha Base aqui é O questionamento Da serpente Relacionada às palavras Do próprio Deus O que a serpente Está fazendo Ela está questionando A palavra de Deus Está questionando A bondade de Deus Está questionando A própria palavra de Deus E o que Eva faz Eva participa Desta conversa Eva participa Deste diálogo E aqui está O principal Erro De Eva Ou seja Eva Além de ter Alimentado Uma conversa Distorcida Além de ter Alimentado Uma conversa Que não glorificava A Deus E pelo contrário Contrariava As próprias Palavras de Deus Eva Eva Vai cometer Um outro erro Que foi Ficar Tempo demais Ou seja Demorou demais No ambiente Da tentação Eva Quando percebeu Que a conversa Estava Indo para um lado Que comprometia A sua integridade A sua santidade A sua Obediência A Deus O que é que Eva Deveria ter feito Eva deveria ter se Ausentado Daquele ambiente Aquilo não era Um ambiente Para Eva Aquilo não era Um ambiente Para Eva Permanecer Porque permanecendo Ali Viria acontecer O que de fato Aconteceu Então O principal erro De Eva Foi Demorar Tempo demais No ambiente Da tentação A Bíblia vai nos ensinar O próprio apóstolo Paulo Vai nos ensinar Que as más conversações Corrompem Os bons costumes E essas más conversações Se desenvolvem E ocorrem Em ambientes De tentação Ou seja É necessário Que nós estejamos Atentos a isso Porque nós não somos Melhores do que Adão Melhores do que Eva Nós não somos Melhores do que Davi Nós não somos Melhores do que Salomão Do que Sansão Homens Que amaram a Deus Homens que serviram a Deus Homens que conheceram a Deus Experimentaram coisas Tremendas da parte de Deus Mas que porque Por alguma razão E principalmente por essa Por demorar tempo demais No ambiente da tentação Então foram pegos Por esta armadilha Caindo e colhendo para si Frutos terríveis Durante toda a sua vida Na face da terra Então a palavra de Deus Para você Para mim Para nós Nesta oportunidade É que devemos Nos cuidar No sentido De não demorarmos Tempo demais No ambiente No ambiente da tentação Percebeu que o ambiente Está te levando A pensar Contrário aquilo que Deus Estabeleceu A falar A ver Ouvir Seja o que for Que contrarie Aquilo que Deus Estabeleceu Saia desse ambiente Não demore tempo Num ambiente Em que tudo Favorece Para a tentação O que é que Eva Deveria ter feito E é o que nós Devemos fazer Eva quando percebeu Que a serpente Estava levando a conversa Para um lado Que desagradaria a Deus E que desagradava De fato a Deus O que é que Eva Deveria ter feito Deveria ter se ausentado Fugido Saído Assim como fez José Deveria ter saído Daquele ambiente Corrido para o lado De quem de fato Amava ela de verdade Quem era essa pessoa O próprio Adão Ela deveria ter corrido Para o lado de Adão E dito a ele Adão eu estou sendo Tentada Eu estou sendo levada A questionar A palavra de Deus Eu estou sendo levada A duvidar Do amor E da bondade De Deus Nós devemos agora Então dobrar Os joelhos E clamarmos A Deus Eva deveria ter Feito isso No entanto O que é que Eva fez Ela ficou Ela ficou Tempo demais Demorou demais No ambiente Da tentação Se ela faz O contrário Corre para o lado De Adão Clama ao Senhor Mesmo que Adão Viesse dizer para ela Olha Eva Não é o momento De Deus Descer no jardim A hora não é essa A hora marcada É mais tarde Eu creio que Mesmo não sendo A hora marcada Se eles tivessem Clamado juntos Pedindo socorro Deus anteciparia A vinda ao jardim Para dar livramento Aquele casal A palavra de Deus Para nós Neste dia A palavra de Deus Para você Neste dia É esta Não demore No ambiente Da tentação Se você está sendo Perseguido De alguma forma Em alguma área Seja ela qual for Você percebeu Que aquele ambiente Está favorecendo Para você pecar Para você fugir Do propósito De Deus A palavra de Deus Para você É esta Saia desse ambiente Fuja desse ambiente Corra para os pés Do Senhor E mesmo não sendo A hora marcada Para o encontro Dele contigo Eu creio Que ele antecipará A visita E vai te dar O escape Fique com essa palavra Não demore No ambiente Da tentação Saia desse ambiente Fuja desse ambiente Porque o que Deus Tem para você É muito maior Do que aquilo Que o diabo Está te oferecendo Creia nisso Pratique isso E você Viverá Por esta palavra